Vamos observar aqui os resultados da Ambipar, participações e empreendimentos referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, as ações aí voando agora. Em 2024, vamos ver os números então. Começando aqui pela base anual do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 17,5% de 1.203.000 para 1.414.000 e ganho de 210.681. Resultado, o lucro bruto subiu 4,8%, resultado operacional 10,8% a mais e o prejuízo aumentou 323,1% de menos 33.000 para menos 139.948, um aumento de menos 106.872. Margem bruta reduziu 2,71 pontos percentuais de 25,07% para 22,36%. Margem operacional reduziu 1,28pp e a margem líquida passou de menos 2,75% para menos 9,9%. Então aqui, de positivo aí, o ganho de receita, parte operacional aqui, porém, prejuízo aqui aumentou, né? Vamos ver aqui do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 11,6% de 1.266.000 para 1.414.000. Resultado bruto subiu 11,2% e o resultado operacional cresceu 19,5%. O prejuízo reduziu 44,8% de menos 253.388 para menos 139.948. A margem bruta reduziu um pouquinho aqui, menos 0,08 ponto percentual de 22,44% para 22,36%. Margem operacional subiu 1,4pp e a margem líquida passou de menos 20% para menos 9,9%. Aqui também ganho de receita, interessante, parte operacional e a redução no prejuízo, mas ainda está no prejuízo, né? Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida, 2T23 para 2T24, a receita subiu 17,5% e os custos aumentaram 21,8%. Como isso fechou aqui um resultado bruto 4,8% maior de 301.723 para 316.197. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, reduziram 52,4% de menos 28.844 para menos 13.716. E o resultado lucro operacional subiu 10,8% de 272.879 para 302.481. As despesas financeiras aqui, resultado financeiro líquido, as despesas aumentaram 99,5% de menos 195.631 para menos 390.342, um aumento de menos 194.711, consumindo aí todo o lucro operacional, ok? Fechando no vermelho aqui, 2T24, resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo aqui, menos 87.860 contra um lucro anterior aqui de 77.248. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 23.894 para um prejuízo aqui de menos 84.626. E atribuído aos sócios, de menos 33.000 para menos 139.948, um aumento de 323% aí no prejuízo atribuído aos sócios, ou menos 106.872. Vamos ver aqui alguns indicadores, então, para ver aí o valor da ação em relação aos números. Prejuízo por ação no 2T24, 84 centavos. Receita, últimos 12 meses, 5.209.000, com um prejuízo aqui de menos 317.000 nos últimos 12 meses. E a margem aqui negativa, menos 6,1% em função aqui dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$1,90. Valor da ação, utilizado para os cálculos, R$82,32. E o PL aqui, bem negativo, menos 43,37, também em função dos prejuízos. PSR 2,64, na minha opinião, um PSR bem elevado, ok? Valor da ação em relação às receitas da empresa. Então, o PSR é acima de 1,5, eu já acho um PSR um pouco mais elevado. Então, aqui está bem aí acima dos dois, né? TVP 9,07. O valor patrimonial por ação, R$9,07. Estamos pagando 807% a mais aqui, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Estamos pagando R$82,32 por uma ação que vale R$9,07, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 20,9% aqui também em função dos prejuízos. Patrimônio líquido aqui, do 1T24 para o 2T24, variação positiva R$66,000. Capital social realizado, número de ações não houve alteração, valor de mercado R$13,750,000. Com as ações aí lá nas alturas, né? Então, valor de mercado aqui bem elevado. Dividendos 0% aqui, últimos 12 meses, e um prejuízo acumulado de menos R$393,336. A alavancagem, considerando aqui, dívida líquida de R$5,307,000, com o resultado operacional últimos 12 meses de R$1,108,000, está em 4,8 vezes, na minha opinião um pouquinho elevado aí, hein? E pelo patrimônio líquido está em 350%, considerando dívida líquida de R$5,307,000, com um patrimônio líquido de R$1,515,000. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, aqui, ó, dia 2 de janeiro, lá nos R$15,58, e aí foi caindo aí para as mínimas do ano, lá nos R$8,00, hein? E desde então aí, que passou a decolar, né? Os R$8,42 aí, está agora aqui nos R$82, né? Então, bem curioso aí, né? Indo contra aí todos os fundamentos, né? Vamos acompanhar e ver aí o que está, tentar entender, né? O que está acontecendo, porque os números ali não estão justificando muito tudo isso, né? Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar aqui. Vamos ver o semestre aqui, um S2024. Comparando aqui, dois S2023 para um S2024, a receita subiu 6,1% de R$2,528,000 para R$2,681,000. E o lucro de R$76,263,000 para um prejuízo menos R$393,336. Observando aqui, semestres iguais, um S2023 para um S2024, a receita passou de R$2,344,000, subiu para R$2,681,000. E o prejuízo aumentou de menos R$133,000 para menos R$393,336. Então, a gente vê a receita aí crescendo, é um ponto bastante favorável, bastante positivo. Porém, está faltando lucro aqui, né? E olha aí na alavancagem, que pode estar um pouquinho elevada. Estamos observando aqui, né? Despesas financeiras aí, consumindo todo o lucro operacional. Desejamos sorte aí para a empresa, obviamente, né? Porém, também temos que ver aí os números. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.